E aí, amigos do YouTube, como estão? Esse vídeo é uma tentativa de tentar abrir a mente das pessoas pra ver se as pessoas se colocam um pouquinho mais no meu lugar, né? No lugar de um jogador de Overwatch com um level muito alto. Pra quem não me conhece, eu sou o GoldenEye89, no jogo. Muita gente me conhece, muita gente já me xingou lá no jogo, enfim. Eu jogo desde o Open Beta do jogo, né? O Beta aberto. E desde então eu venho jogando Overwatch. Eu fiquei durante quase dois anos direto só no Overwatch, gravando o jogo, fazendo o conteúdo dele pro YouTube aí. E o reflexo disso é o level alto, né? Das horas que eu fiquei jogando, pegando coisa no Shadowplay ali, gravando e tal. E isso é o reflexo desse tempo todo fazendo isso. Hoje em dia eu não jogo mais só Overwatch, eu jogo outros jogos também. E de um tempo pra cá eu vim desanimando do jogo. Os eventos são a mesma coisa sempre, só entra skin e tal. E o negócio é o seguinte. Por exemplo, todo dia que eu tô lá jogando meu Overwatch de boa, porque eu jogo mais Quick Play, sempre tem, tipo, 80% das partidas, tem alguém pra perguntar lá que level eu sou e tal. Eu não respondo mais porque é muito chato e cansativo você ficar toda a partida respondendo as pessoas até a mesma coisa. E às vezes eu tô com o chat mutado também. Eu já li pessoas falando no chat do jogo, um cara perguntou qual era o meu level, aí eu não respondi. Aí uma pessoa foi lá e falou, ah, eles não respondem... Ah, eu não lembro. Eu tenho um print que vai aparecer aí. A pessoa falou algo que, tipo... Que a pessoa quis dizer que a gente não responde porque nós nos achamos superior aos outros. A gente tem ego inflado e não sei o quê. Tipo, totalmente nada a ver. Porque é exatamente o que eu já falei. Quem é esse level alto? Tá cansado da mesma pergunta sempre. Ou a pessoa... E várias pessoas de level alto jogam o chat mutado. Então, pra evitar justamente de ficar lendo merda dos outros. Então, acho que ninguém nunca parou pra pensar nisso. E já me aconteceu também de inscritos meus caírem no jogo comigo, no meu time. E falar, opa, Gordon, e aí, não sei o quê, se você é inscrito, opa, beleza, sei o quê. E no final da partida, você derrota e vir me xingar que eu não jogo nada e tal. Tipo, porra... A pessoa, se de ser inscrita, joga comigo e deve criar a expectativa de que eu vou carregar todo mundo. E no final me xinga. Vem xingar o meu canal e tal. Porra, como assim, cara? Qual o sentido disso? Essas pessoas que fazem isso e depois se desinscrevem fazem um grande favor de se desinscrever do canal depois. E tem aquilo, né, que as pessoas falam. De todo level alto no Overwatch ter que jogar bem, ter que ser rank alto e tal. Se for assim, por que as pessoas que jogam FPS desde criança não viraram jogador profissional até hoje? A grande maioria. Tem tempo de jogo. Tem experiência de jogo também. Por que não viraram profissional nesses anos e anos aí? Experiência. Por que a pessoa que é level alto no jogo não pode ser ruim no jogo ao mesmo tempo? Por eu ser level alto, eu tenho que viver 24 horas jogando competitivo. Eu tenho que estudar o jogo 24 horas por dia. Ser um profissional impecável pra agradar a expectativa das pessoas. Tá louco, né? Eu jogo meu jogo aqui. Já foi o tempo que eu... Que eu me importava com rank nesse jogo. Meus primeiros ranks, né? Porque na primeira temporada foi diferente o esquema de rank. Meus primeiros ranks foram diamantes. Foi 3 mil e pouco, depois 3 mil e 100. Na segunda temporada e na terceira. A partir da 4 em diante, eu já tinha me estressado o suficiente no competitivo. Aí eu pensei, não. Eu tô dando muita importância pra competitivo e rank. Parei de me importar. Agora é só jogar às vezes e pegar arma dourada. E é assim desde a temporada 4. Teve umas temporadas recentes que eu peguei diamante de novo. Que eu resolvi jogar um pouco mais. Mas parei de me importar totalmente em rank. Em jogar competitivo também. Eu tenho o que? 5 ou 6 arma dourada. De vários heróis que eu gosto. Até agora eu não tenho nenhum outro herói que eu quero arma dourada de novo. Então eu não tenho jogado quase nada de competitivo. Aí vem aquelas pessoas. Ah, não sei o que. Não sai da platina. Eu saio se eu jogar o suficiente. Porque eu jogo MD-10, pego 2 900 de SR. Aí eu vou lá, jogo competitivo. É porque se eu jogar competitivo. Se eu resolver jogar. Eu volto a casa dos 3.000. 3.100. Eu não jogo porque parou. Já enjoei. Já perdi a graça. Não... Sabe? Eu desapeguei totalmente de rank competitivo e tal. E eu sugiro que as pessoas façam isso também. Porque desde que eu fiz isso. Parei de me estressar com o jogo. Melhorou um bocado. Minha experiência no jogo. Passei me divertir mais. É engraçado que tem gente que fala de rank como se fosse medindo o tamanho do pau, né? Pelo rank. Pô, já... Eu já... As pessoas falam de rank como se eu ainda fosse me importar com isso. Tipo, se eu não me importo mais em rank. Por que que as pessoas se importam com que rank eu tô? Não faz sentido nenhum, cara. Então, acho que era isso pra esse vídeo aqui. Eu não anotei nenhum assunto pra abordar nesse vídeo. Eu só fui falando o que eu lembrava e tal. Eu só queria pedir a vocês pra fazerem um favor a vocês mesmos. Se vocês virem alguém de level alto e tal. Não crie a expectativa de... Nossa! O cara é um deus! Uau! Ele vai carregar a gente! Vamos ganhar essa partida! Faz o favor a vocês mesmos. Não criem expectativas. Ok? Façam esse favor a vocês mesmos. Mas... Só fica claro aqui... Quero deixar claro que... Eu não sou... Não tô aqui pra servir de vitrine de level. Tô aqui pra fazer conteúdo de Overwatch. Então, valeu por assistirem até aqui. Um abraço. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho